Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. A sessão da Câmara de Vereadores, que será realizada nesta segunda-feira, 15 de outubro, tem na pauta a pedido de providência nº 027-2018, de autoria do vereador Laguarda Barreto e da vereadora Cátia de Barrem, que incita a administração pública a retificar a rua Armando Petri, mais precisamente a curva em direção ao campo municipal, com patrulhamento e inserção de saibro para a devida restauração das condições de tráfego na referida via de acesso. Pedido de providência nº 028-2018, de autoria do vereador Marcos Vigolo, Fabiano Dumer e Rosane Pizão Garcia. Pedido de providência nº 029-2018, de autoria da vereadora Cátia de Barrem, do vereador Laguarda Barreto, que incita a administração pública a retificar integralmente, com patrulhamento e inserção de saibro, a extensão da rua Flores da Cunha, perpendicular à rua Otávio Jovem, como suas duas ramificações, uma em direção ao ginásio de esportes da Escola Nossa Senhora do Carmo e outra perpendicular à Avenida Cis Brasil. Projeto de lei nº 041-2018, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar parcelamentos de dívida com regime próprio de previdência social, RPPS. A sessão da Câmara de Vereadoras começa às 18h, no plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Participe e debata os assuntos do município. 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 Obrigado.